Poder e Política, com Alexandre Garcia Então, hoje eu tuitei, e lá no Twitter já somos mais de 2 milhões e 100 mil, eu tuitei uma paráfrase de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Aquele mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. E eu pus o seguinte. Virose, neurose, psicose, seria uma rima, não seria uma solução. Então, tudo bem, nós estamos diante do perigo de uma virose, ainda do perigo. Mas não podemos partir para a neurose ou para a psicose. Eu acho que tem razão duas pessoas aí que são conhecidas que falaram nisso. O médico doutor Drauzio Varela, que chamou de resfriadozinho, e o presidente Bolsonaro, que chamou de gripezinha. Na verdade, é menos letal que outras doenças. Aqui, no Distrito Federal, eu estive vendo que a gripe matou, no ano passado, 22 pessoas. E, por enquanto, aqui estão hospitalizadas 11 pessoas. E estão assustadas quase 3 milhões de pessoas. É isso que a gente tem que evitar para o país não parar. Eu gostei muito de uma conversa no jornal Valor com o doutor Davi Uip. É um conhecido infectologista. Foi, durante cinco anos, secretário de Saúde de São Paulo. Ele é reitor de uma escola de medicina. Ele tem sua própria clínica. Trabalha no Sírio-Libanês. E é um grande entendido no assunto. Ele já recebeu a repórter dizendo beijinho, beijinho. Não dá para dispensar essas coisas do afeto. Mas ele disse que o coronavírus é um velho conhecido. Eu já falei aqui do coronavírus nos meus cachorros. Na vacina de 10 anos atrás. É um velho conhecido que mata de 5% a 10% nas doenças pulmonares. Mas tem agora uma mutação. Esse é o grande tema dessa questão. É a mutação. Porque quando começou lá em Wuhan, foi escondido. O médico que denunciou acabou morrendo. Os jornalistas que tinham os estudos também sumiram. As pesquisas foram destruídas. Houve uma perda de uns dois meses de que o governo chinês poderia ter agido. Mas são manias de regime totalitário. E que aí fica complicado. Bom, mas enfim. Aí ele... Não, foi ele que disse. Eu que estou falando nessa história da China. Doenças mais letais como H1N1, sarampo e adengue. Em 1970, ele lembra do surto de meningite meningocócica. Que tirou as pessoas... As pessoas tiraram os filhos das escolas e tal. Foi um horror. Depois veio AIDS, que ninguém sabia como tratar. Aí diz o doutor Davi Whippe. O pior é a mentira que desespera as pessoas. Só deve-se ter muito cuidado com as pessoas idosas e os doentes crônicos. Os mais jovens devem ter cuidado para não disseminar o vírus. Eles não vão ser afetados pelo vírus. A não ser que um jovem tenha uma doença crônica. Tem um estudante da UNB aqui em Brasília, da universidade, que tem asma desde criancinha e foi afetado pelo coronavírus. Ele disse assim, olha, não dá para adotar medidas radicais. O Hospital Emílio Ribas, por exemplo, em São Paulo, 45% da força de trabalho dos médicos tem acima de 55 anos. Imagina se mandarem as pessoas acima de 55 anos ficarem em casa. Isso o doutor Davi Whippe dizendo. Que vai infectar meio mundo, literalmente, e vai arrefecer até o segundo semestre. Meio mundo vai ficar imunizado. E aí ele disse que o mais difícil são as doenças sexualmente transmissíveis que estão crescendo, que é uma desgraça, nas palavras dele, doutor Davi Whippe. Enquanto isso, a gente olha lá para a China, onde tudo começou, e a China está vendendo mais, está comprando mais. Ou há mentira, ou há distorção da verdade. As exportações brasileiras, por exemplo, de proteínas estão ótimas. Com o dólar, há mais de cinco. Por exemplo, carne de frango, carne suína, carne bovina, as exportações estão crescendo 40%. A soja também. A soja está com um faturamento de 14 bilhões de reais só em março. Talvez a China esteira devolvendo a derrota na guerra comercial de dois, três anos aos Estados Unidos, devolvendo à Inglaterra o vexame, a humilhação que passou nas guerras do ópio. Só resumindo, os ingleses produziam ópio na Índia, vendiam para a China, o ópio estava acabando com o moral chinês, assim como a droga acaba com a moral de qualquer outro país. O governo chinês proibiu, o governo inglês decretou guerra à China e acabou humilhando a China, que teve que assinar o Tratado de Nanquim. Isso em meados do século XIX. Então, o que a gente não pode é ficar perplexo, em pânico, dar uma de ingênuo, deixar entrar o vírus sob outra forma, na nossa casa e no nosso cérebro. Não pode deixar, porque aí acaba contaminando a gente com essa neurose. Tem que ir com calma. Por exemplo, veja só, não pode parar o agro. Nós temos que produzir alimentos. Alimentos que vão para a Seasa, que vão para a nossa mesa, que vão para o supermercado. Não dá para deixar. Agora, para produzir alimentos, tem que ter... Olha, é uma cadeia. Tem que ter fertilizante. A R$ 5,00 o dólar, a gente importa 70% dos fertilizantes. 30% de fertilizantes são nacionais. Então, a gente tem que ficar com muito de olho na nossa produção interna de fertilizantes. Aqui não pode parar. Tem que ser, inclusive, apoiada de alguma forma. São os insumos. Os insumos necessários para produzir alimentos. Uma outra questão dos cuidados. Sabe, a gente só fala em coronavírus, mas as outras doenças não param. O sarampo, por exemplo, ninguém mais fala. O sarampo está lá em São Paulo, um surto. O sarampo, se o sujeito está com sarampo e dá uma espirrada, o vírus do sarampo é muito leve. Ele vai a 10 metros de distância. O do coronavírus é pesadão, grandão. Ele cai em um metro, um metro e meio de distância e cai no chão. Tem muita gente até falando que lá em Milão estão deixando sapato do lado de fora. E o coronavírus tem lá aquelas anteninhas dele, tem uma antena que se derrete com água e sabão. Por isso a necessidade de lavar as mãos. Com água e sabão. Não precisa ir para a fila do álcool gel. Eu acho que é uma proteína com açúcar, uma coisa assim. A anteninha, né? Nano, a anteninha do coronavírus. Se dissolve. E essa anteninha que é a chave para entrar na gente. Com a mão infectada, a gente passa na boca, passa no nariz, passa nos olhos. Então, passe na mão, água e sabão. Tem até uma receitazinha de spray, né? De pulverizador de água com sabão. Pode levar com você aí o pulverizador de água com sabão. Bom, esse coronavírus dura uns 12 dias no corpo da gente. E aí eu fico me perguntando, né? Puxa, depois de 15 dias está garantido já? Saiu para a rua? Não sei. Não sei se fui infectado e se já tenho imunidade. Ou se ainda vou ser infectado. Então, vamos esperar que as autoridades... E está em boas mãos. Olha, esse Luiz Henrique Mandetta é muito bom. A gente está vendo aí. Aliás, o ministério todo. Mas esse Mandetta, no momento da crise, é que se revelam as pessoas. Ele realmente está enfrentando muito bem. Outra coisa, né? As pessoas estão assustadas. A Itália. Puxa, eu falei há pouco que os chineses demoraram dois meses. Nesses dois meses, estavam enviando milhões de turistas para a Itália. A Itália é um país que vive de turismo. É o berço da civilização. É o país mais lindo do planeta Terra. Estava cheio de chineses lá na Itália. Wuhan é uma cidade de 11 milhões de habitantes. Sabe lá quantos foram para a Itália? 200 mil, sei lá, nesses dois meses. E a Itália é o país que tem mais idoso acamado em casa na Europa. E um outro detalhezinho. Isso foi o ministro Mandetta que falou. A China e a Europa são os lugares onde mais se fuma no planeta Terra. Então, os pulmões já estão abalados pelo fumo. Já está início de calcificação de alvéolo, etc. Já não tem a defesa que deveria ter. Então, é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.